Boa noite, boa noite galera, estou de volta aqui, Francisco Cariclanes voltando e eu não trouxe a pegadinha hoje porque é por causa de um motivo maior de esse coronavírus aí que está tentando derrubar o mundo, mas não vai conseguir, entendeu? Então eu trouxe um método bom para vocês se protegerem do coronavírus, já que nas farmácias está acabando álcool em gel, está acabando as máscaras, tanto falada aí que realmente faz falta nas farmácias, vou mostrar um método top para vocês se protegerem do vírus galera. Olha só, já ouviu falar nisso né, já ouviu falar nisso, papel meleta, aquele papelzinho que você faz no café de manhã cedo, quando você chega do trabalho, esse papel vai salvar um pouco a vida de vocês. Olha só, para fazer a máscara com esse papel, vocês fazem isso, abre ele, abre, dobra aqui, um cantinho aqui e vem com a tesoura, tesourinha, vocês cortam aqui um cantinho, fazendo um pequeno buraco, não precisa ser muito grande. Vem aqui no outro lado, vem aqui, vem aqui no outro lado, outro buraquinho, aqui, aqui, bem caprichadinho o buraco, e vocês pegam um barbante qualquer, igual esse. Pode ser um elástico, pode ser um elásticozinho, ou um barbante qualquer, um fio, em preferência um elástico, parecido com esse aqui, um elásticozinho. Aqui vocês fazem, vem aqui, vamos planejar aquela máscara, meu povo, maravilhoso. Vamos preparar essa máscara aqui, entendeu? Amarra aqui. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, gente, que esse vídeo aqui vai salvar muita gente do coronavírus. Ó, amarrou aqui. Bom, amarrar do outro lado, né? Amarrar do outro lado. Tem que medir aqui direitinho, pra não rasurar aqui o papel, esse papel ele é bem resistente. Não precisa se preocupar muito. Ah, se rasgou um lado, fura o outro lado, fura o outro lado, que vai dar certo do mesmo jeito. Vem aqui, amarrou, né? Aí, vem aqui, coloca, né? Pois é, galera. Estamos protegidos do coronavírus. Entendeu? Galera, compartilhe o vídeo, que ninguém vai ficar desprevenido, entendeu? Ninguém vai ficar sem a máscarazinha. Inventem, galera. Inventem, que dá certo. Entendeu? Não tem problema. Saiu com a máscara. Saiu com a máscara, ninguém vai falar nada. Você tá de máscara, você tá protegido. Entendeu, galera? E é isso aí, galera. Compartilhe o vídeo. Muita gente vai gostar dessa máscara que eu acabei de fazer. Entendeu? Ninguém vai ficar preocupado que o coronavírus vai te pegar aqui do nada. Só vai te pegar se você tiver desprevenido. Mas se você desprevende direitinho, vai dar certo. Ó. Galera, compartilhe o vídeo. Não deixe de compartilhar esse vídeo de verdade. Entendeu? E é isso aí. É isso aí. A próxima vai vir a pegadinha, entendeu? Mas... Olha só. Muito legal essa máscara, galera. Não se preocupe, galera. Fiquem com Deus. Um abraço. Compartilhe. Se inscrevam no canal. Tamo junto, meu irmão. E um forte abraço. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.